E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lorde's Mobile. Vou falar que esse desafio limitar tá difícil, né? A primeira fase foi bem difícil. A segunda já é a segunda gravação que eu tô fazendo. Eu tentei várias combinações. Eu vou tentar... ...utar dois tanques. Vou colocar o Cavaleiro Rosa, Aralto... ...isso aqui, Corvo Negro e Primadona. O problema é esse Demon Slayer no final. Esse cara é muito apelão, né? Então vamos tentar essa combinação com dois tanques. Se não tiver Cavaleiro Rosa, talvez o Homem da Palavra. Vocês podem trocar pelo Homem da Palavra, cadê? Homem da Palavra ou esse Demônio Verde, Azul, não sei. Mas vamos tentar. Cara, eu preciso sair pra trabalhar, gente. Se não der, eu faço depois, quando eu retorno em casa. Mas tá foda. Aê! 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 Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Rage of the dead. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Agora chegou a vez, né? O Demon Slayer. Rage of the dead. Não há onde se esconder. Rage of the dead. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Já chegou. O que é o Demon Slayer? Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. Vamos, prima donna. Tem um cara que não deixe os caras curarem. Não há onde se esconder. Não há onde se esconder. O que é isso? A morte de Deus! E aí, ele ganhou! Mas o esquema é seguinte, você tem que ter dois tanques, tá? Se não tiver dois tanques pra segurar o ataque do Demon Slayer, tá? Então pode ser Cavaleiro Rosa, Aralto da Luz, se não tiver Cavaleiro Rosa, coloca o Homem da Palavra Ou aquele Demônio, Demoniado, que é o... Cadê? Se não tiver Cavaleiro Rosa, o Aralto, se não tiver Aralto, esse Demoniado, ok? Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa gameplay, tenha um ótimo dia, um ótimo dia de trabalho E aguardem os próximos episódios Valeu!